Novo reforço do Corinthians, o zagueiro paraguaio Balbuena. O Corinthians apresentou nesta sexta o seu novo reforço, o zagueiro Balbuena. Será que vem por aí um novo xerife para fazer história com a camisa do clube? Zagueiro paraguaio no Corinthians? O torcedor imediatamente se lembra de Carlos Gamarro. Um craque e uma grande pessoa, me tocou conhecê-lo também no clube onde eu joguei. E, bom, eu espero que, pelo menos na metade da carreira do que ele jogou, possa jogar também. Fabián Balbuena foi oficialmente apresentado nesta sexta-feira. E a apresentação de jogador de futebol geralmente segue um protocolo. Cumprimento o dirigente, veste a camisa e faz o joinha para a câmera. Balbuena, pelo menos, trouxe um elemento diferente para a coletiva, um chá. O Teneré, o oficial do Paraguai, uma das costumas paraguaias, que nos identifica a nós, os paraguaios, e que sempre a onde vamos nos acompanha também. Bom, a pergunta que me estão fazendo eu vou responder com uma só frase. Eu preferi jogar em Corinthians. Gamarra foi bicampeão brasileiro no Corinthians e se tornou um dos grandes ídolos da história do clube. E Balbuena sequer tem data para estrear. Por isso, é muito cedo para estabelecer qualquer tipo de comparação dentro de campo. Mas, pelo menos no discurso, o novo reforço corintiano só mostrou atitude. Eu dei minha palavra para a gente do Corinthians e Edu sabe perfectamente. Então, para mim, isso é o que conta. A palavra de um homem tem que ter valor. E foram muitos fatores que me decidiram fazer vir ao Corinthians. E hoje estou aqui e espero defender a morte esta camiseta. E hoje estou aqui.